Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez o vídeo vai ser de um unboxing de um produto aqui do Magic Online que é o Secret Lair que é um produto que na verdade é um físico que o Alan... deixa eu pegar o nome dele aqui que foi um jogador Alan Strack que ele acabou me mandando o código aqui do Magic Online ele tinha um código do Arena ele abriu do Arena, no caso ele tem o Arena e me mandou o código do Magic Online pra gente abrir e que é esse código aqui que a gente vai tentar colocar o código aqui na promoção e vamos ver se esse código aqui vai funcionar então vamos clicar aqui e vamos ver o que vai vir, né? ó, 32 cartas nossa, vem um monte de avatar olha só que interessante deixa eu ver se tem alguma forma de aumentar aqui beleza bem interessante aqui, né? então a gente vai fazer o unboxing desse produto que é um produto bem exclusivo, né? olha só essas artes incríveis aqui, né? vamos passar uma por uma aqui nós temos alguns avatares, né? seis avatares pra ser mais preciso alguns avatares bem legais aqui esse de Sacred Cat parece de Bitter Blossom, né? mais um de um gato e outro de Bitter Blossom muito parecido esses três aqui mas achei muito bonitos agora algumas cartas como o Árabo que é um comandante, né? pra um deck de Commander um deck de gatos, né? muito boa essa carta também eu queria montar um Commander com essa carta mas ainda não chegou o momento Bitter Blossom algumas dessas cartas devem valer alguma coisa, né? deixa eu até aumentar bastante aqui pra ficar ainda maior pra que vocês possam ver ó, tem até algumas Snow Coverage Langes, né? Snow Coverage Swamp Planície Montanha Ilha Floresta Sleeve Overlord Serum Visions que joga no Modern, né? então tem uma de cada arte olha só as artes de Serum Vision aqui e esse é um unboxing eu não tô acostumado a fazer unboxing então talvez não esteja da melhor maneira possível esse vídeo Regal Caracol, né? os outros gatos que eu controlo recebem mais um, mais um em Lifelink quando ele entra no campo tu faz duas fichas de gato Ripper King que é um também um comandante, né? pra um deck de cinco cores os Scary Crows que eu controlo recebem mais um, mais um Quasali Slingers eu não vou ler todas as cartas mas eu vou passar aqui por todas as artes The War Dragon, né? essa arte bem bonita aqui na minha opinião Bloodghast também uma arte bem diferente Bushwalker, né? que muita gente tava atrás dessa dessa arte inclusive o Lucas tava atrás dessa arte no físico, né? não sei se ele tá procurando no mall mas depois a gente vê alguma coisa aí em relação a isso Goblin King Lakaio Goblin, né? Goblin Laki Piledriver também essa arte bem diferentona aqui do Piledriver, né? então falando um pouco sobre esse produto eu vou falar o que eu sei, né? porque eu não tenho um conhecimento tão grande mas esse é um produto que até onde eu sei é um produto exclusivo, né? que tem essas artes bem diferentes, né? essas artes e esse produto se eu não me engano ele só era comercializado nos Estados Unidos alguma coisa assim eu não sei desculpa eu não sei as informações mas então fica aí o meu agradecimento ao Alan por ter me mandado esse código pra resgatar aqui no Magic Online o código se vocês tentarem não vai funcionar eu acho que é só uma vez pra resgatar esse código além disso ele tem um grupo de Manestrike pra quem estiver jogando Manestrike que é o novo jogo de celular de Magic que é muito parecido com o Battle Royale então quem quiser participar de um grupo brasileiro de Manestrike eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam acessar esse grupo já que ele tá fomentando o Manestrike aqui no Brasil então vou dar essa ajuda aí pra ele e é isso aí então muito obrigado mais uma vez ao Alan e é isso aí agora espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa nos comentários o que vocês acharam desse unboxing um unboxing online bem não tão comum como a gente está acostumado e é isso aí pessoal não tem mais o que falar se vocês gostaram do vídeo se inscrevam e também se vocês quiserem conhecer as vantagens do Padrim conheçam ali o primeiro link na descrição que eu acho que vocês vão se interessar um grande abraço pessoal até a próxima falou e aqui no Magic Online ele me passou o código dele e a gente vai ver se vai funcionar aqui no Magic Online não não funcionou então pausa o vídeo vamos vamos esperar vamos ver como é que vai funcionar aqui quando voltar quando der certo o código eu volto o código